Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Antes de mais nada, eu já peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like e que você me siga nas redes sociais, tanto na minha pessoal quanto na do canal. Agora, bora pra esse vídeo! No último vídeo, a gente trouxe alguns estádios lendários que foram abandonados, que foram deixados de lado e hoje estão em ruínas. E como o desempenho desse vídeo foi muito alto e muita gente citou outros estádios, a gente resolveu trazer uma segunda parte desse vídeo, trazendo outros estádios muito importantes no cenário nacional, que foram deixados de lado. O primeiro estádio aqui da nossa lista, disparado o mais citado e o mais pedido nos comentários do último vídeo, é o Estádio Pinheirão. Ele foi projetado inicialmente para ser um dos maiores estádios do mundo, com capacidade para mais de 110 mil pessoas. Suas obras foram concluídas lá em 1970. Porém, ele só foi inaugurado em 1985, em uma partida entre a Seleção do Paraná e a Seleção de Santa Catarina. Os catarinenses desceram por 3 a 1. O complexo esportivo do Pinheirão serviu de casa para o Paraná Clube, para o Atlético Paranaense, durante muitos anos. E já serviu de palco para jogos da Seleção Brasileira. Porém, o Pinheirão está fechado desde 2007. Em 2012, ele foi comprado por 57 milhões de reais por empresário. Mas, nada foi feito. E, se você passa na frente do local, o que você vê é simplesmente um abandono. O que é muito triste, pois foi um estádio que serviu de casa para grandes clubes e palco de grandes jogos. E hoje, a gente vê aí em ruínas. O segundo estádio da nossa lista é o Estádio do Prudentão. Inclusive, Presidente Prudente, a cidade onde eu resido. O estádio tem capacidade para mais de 45 mil pessoas. Já recebeu grandes jogos do futebol paulista e até nacional. Como podemos citar, aquele gol do Ronaldo. O primeiro gol do Ronaldo naquele empate 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro gol do Ronaldo quando ele retorna ao Brasil. Que ele vai no Alambrado. O Alambrado cai e dá toda aquela confusão. A partir daí, existe a nova regra da FIFA, onde não se pode comemorar no Alambrado. O estádio, inclusive, tem uma placa em homenagem ao Ronaldo por causa dessa queda do Alambrado. Mas não só por causa disso. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2012 jogando aqui no Prudentão. O Neymar fez seu centésimo gol aqui em Presidente Prudente. Dentre vários outros jogos. Inclusive, o Santos de Pelé chegou a vir jogar aqui lá na década de 60. É um estádio realmente muito lendário. Muito famoso aqui no interior paulista. Todo mundo aí tem alguma memória do estádio do Prudentão. Porém, hoje em dia, ele está completamente interditado. Sem jogos e, inclusive, em situação precária. Setores da arquibancada, inclusive, estão com sinais de erosão, rachaduras. O placar eletrônico está quebrado. A pintura está toda arranhada. E, realmente, eles tentam, às vezes, dar algum tipo de manutenção. Porém, o estádio não passa em laudos técnicos, em vistorias do Corpo de Bombeiros. E ele vive interditado. O que é muito triste. Visando que, até 2012, 2013, ele servia de palco para jogos do Campeonato Brasileiro Série A. O terceiro estádio da nossa lista é o estádio do Canindé. O estádio do Canindé, desde aquela confusão que a portuguesa se envolveu em 2013, de ir no Judiciário com Fluminense, Flamengo, acabou levando a luzinha para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Desde então, ela só veio decaindo. Hoje, não tem divisão nacional. Não disputa mais as primeiras divisões do Campeonato Estadual, do Campeonato Paulista. Em decorrência disso, o Canindé também acabou sendo deixado de lado. Com imagens divulgadas no final do ano passado, nem gramado o estádio tinha. Com as obras das piscinas abandonadas, piscinas que foram muito famosas anos e anos atrás pelo Clube de Associados da Portuguesa. Hoje, também, completamente largado as traças. O estádio vive de shows e eventos que a diretoria do clube aluga o estádio para poder ter alguma renda para pagar os pouquíssimos funcionários que restam por lá. Não tende a melhorar. Não tende a melhorar por quê? Porque o clube não tem perspectiva de ter uma renda maior, de disputar campeonatos maiores. Consequentemente, não vai ter dinheiro para cuidar do estádio, já que provavelmente a prefeitura não vai arcar com isso. E, pelo que tudo indica, nenhum dos outros grandes clubes de São Paulo também vai. Porque, para legalizar a situação do Canindé, para que ele possa ser utilizado em jogos de divisões maiores, de Série A, de Copa do Brasil, de Libertadores, é um gasto muito grande. E os outros clubes têm os próprios estádios. Com certeza, não farão isso. Porém, foi palco de diversos jogos gigantescos do cenário nacional e hoje está largado às traças. Isso é muito triste, como você pode ver aí nas imagens. O quarto estádio da nossa lista é o estádio Taquarão, Taquaritinga. Durante mais de 30 anos, o estádio Adail Nunes da Silva, o estádio Taquarão, foi motivo de orgulho para a cidade de Taquaritinga. Isso porque ele foi construído em apenas três meses. Do zero, ele foi construído em três meses. Pela população da cidade. Sim, a população da cidade se juntou, vários profissionais da área se juntaram em três meses, levantaram o estádio, um belíssimo estádio, inclusive, para que o Clube Atlético Taquaritinga pudesse disputar a Série A do Campeonato Paulista. Já que ele não tinha uma sede e conseguiu chegar na elite do futebol paulista. Porém, mais de 30 anos depois, com a falta de manutenção por parte da prefeitura, os laudos de vistoria sempre negando com que ele fosse liberado, hoje o estádio vive mais interditado do que liberado. Isso é muito triste, porque passou de um motivo de orgulho para a cidade para um grande problema para o Clube do Taquaritinga. Isso porque o Clube Atlético Taquaritinga já deixou de participar de competições, ou seja, já foi excluído de competições por causa do seu estádio, que não atende às normas impostas pelas federações e pelo corpo de bombeiros, pelas perícias, e ele não é liberado para o público. Isso muito por conta da estrutura. Foi um estádio construído em três meses pelos torcedores e que não recebeu a manutenção indevida. Por isso, hoje ele se encontra assim, o que é muito triste. Esperamos que um dia ele possa voltar, pelo menos, a figurar ali no cenário estadual e que ele possa receber jogos e ser novamente um motivo de orgulho para a cidade que ergueu esse estádio. É uma história muito legal. O quinto estádio e primeiro fora do Brasil é o Estádio das Antas, o antigo estádio do Porto. Era um gigante. Construído lá em 1952, com capacidade para mais de 72 mil pessoas. Ele foi casa do Porto de 1952 até 2004, até ele ser demolido e não restar praticamente nada, como você pode ver aí as fotos do local onde era o estádio, como ele era e como ele está. E lembrando que em 2004 foi um ano sensacional para o Porto, onde ele venceu o Champions League, venceu o Mundial de Clubes e teve o seu estádio lindo, lindo estádio, como você pode ver aí nas fotos, demolido. Isso gera até hoje uma dorzinha no peito do coração do torcedor mais antigo do Porto. Porque realmente um estádio desse que serviu de casa para você por mais de 50 anos virá nada. Porque como você pode ver aí na foto, ele virou absolutamente nada. O que é extremamente triste. Galera, esses foram os estádios que eu trouxe hoje. Tem muitos e muitos e muitos outros estádios, muitos outros citados. E eu quero perguntar para vocês se vocês querem que eu continue com essa série aqui no canal. Se sim, deixa aí nos comentários e também dê sugestões de outros estádios, porque eu já estou separando uma lista com vários. Se vocês aprovarem, eu trago, continuo trazendo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que é muito, mas muito importante. Eu agradeço muito todas as novas pessoas que chegaram através do nosso último vídeo. Me siga nas redes sociais, tanto na minha pessoal, quanto na do nosso perfil no Instagram. E eu quero agradecer demais por vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!